A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Habitação, atua na regularização fundiária no município. O processo de regularização fundiária possibilita conceder aos moradores a documentação da propriedade após a quitação dos pagamentos, conforme compromisso firmado com a Secretaria de Habitação. Ou seja, é concedido o benefício de segurança jurídica de propriedade às famílias que pagaram suas prestações na compra de casas e terrenos viabilizados pela Prefeitura durante anos. Com a regularização fundiária, se conclui o processo de escritura concedida pelo cartório. Foi uma conquista muito... o pessoal ficou muito contente, porque isso demorou praticamente 12 anos. E antigamente o pessoal vinha e fazia, media isso e aquilo e ficava arquivado e não dava continuidade no processo. A Prefeitura se empenhou bastante nisso aí e, graças a Deus, hoje nós temos esse documento na mão, que é uma dádiva para mim e tanto para mim como para a sociedade, para a comunidade. Portanto, a regularização fundiária é feita em áreas de urbanização pública. Não se trata de invasão. Trata-se de áreas que o município urbanizou e promoveu infraestrutura. A regularização fundiária consiste em um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais que visam a regularização de ocupações irregulares e a titulação dos seus ocupantes. De forma que ela garante o direito social à moradia, o plano de desenvolvimento das funções sociais da propriedade e também ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para o morador, os benefícios da regularização fundiária são muitos. Primeiro, ele conquista o endereço oficial, reconhecido pelas instituições, se torna proprietário legal do imóvel onde ele reside, pode regularizar as construções existentes no lote e com isso ele tem acesso também a um financiamento imobiliário, a um sistema de crédito, tanto bancário quanto no comércio em geral. E principalmente o seu imóvel torna-se mais valorizado. No processo, são priorizadas as áreas públicas ocupadas ao longo dos anos. Desde 2013, foram regularizadas centenas de unidades em Joinville, nos seguintes locais. Vila Canela, bairro Rio Bonito, urbanização Goste, bairro Petrópolis, Rio do Ferro, bairro Aventureiro, urbanização Patrícia, bairro Bemerval. A regularização fundiária tem base jurídica em lei federal e em decreto municipal e a Secretaria de Habitação está trabalhando em mais de 4 mil unidades com encaminhamento ao cartório para avaliação. Olha, milhares de pessoas ainda em Joinville necessitam da regularização fundiária. São famílias que precisam para ter a garantia jurídica, para ter tranquilidade no imóvel que estão vivendo. É por isso da importância da regularização. Estão em tramitação unidades no bairro Boa Vista, Jardim Tatiana, bairro Itinga e Jardim Paraíso. Foram notificadas unidades no Rio do Ferro, bairro Aventureiro, Rua Guaíra, bairro Aventureiro, urbanização Bernardo Schneider, bairro Rio Bonito. E no Jardim Paraíso está sendo realizado o projeto arquitetônico e individualização de 42 lotes. Em diversas outras regiões está ocorrendo a classificação para definir o tipo de programa social de enquadramento. A meta até 2020 é chegar a 8 mil unidades beneficiadas com regularização fundiária.